Profetiza Ezequiel Que esse vale de ossos secos vai reviver Mas Senhor, não estou vendo o Seu mover Ezequiel só profetiza Como podem esses ossos reviver? E o Senhor me disse Ezequiel é através do meu poder Enquanto eu profetizava Ossos com ossos se juntavam Pois Deus sempre surpreende Em meio ao nada Então profetiza Que esses ossos vão viver Um milagre vai acontecer E você vai contemplar A vitória pode acontecer Impossível aos teus olhos Faça como Ezequiel Obedeça a ordem dos céus Só profetiza Pois quando você profetiza O céu se abre Pois quando você profetiza Deus faz milagre O reboliço vai acontecer Você vai ver O vento dos quatro cantos vai soprar E no meio do vale Deus vai operar Todos teus sonhos Ele vai ressuscitar Quando você profetiza 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 E veio sobre minha mão do Senhor E Ele me levou no Espírito do Senhor E me colocou no meio de um vale Que estava cheio de ossos E Ele me fez andar ao redor deles E eu vi que eram muito numerosos Sobre a face do vale E estavam sequíssimos E Ele me perguntou Filho do homem Poderão viver estes ossos? E eu disse Senhor Deus Só Tu sabes Então Ele me disse Profetiza estes ossos E diz-lhes Ossos secos Ouçam a palavra do Senhor Então profetizei Como se me deu ordem Enquanto eu profetizava Enquanto eu profetizava Ouvi um ruído Um barulho no meio do vale E cada osso Começou a se juntar ao seu osso A ordem de Deus Essa noite Suelen é Profetiza 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 Não importa o vale Não importa a situação Abra a boca Levanta a mão E profetiza 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 Pois quando você profetiza O céu se abre Pois quando você profetiza Deus faz milagre O remoliço vai acontecer Você vai ver O vento dos quatro cantos Vai soprar E no verão do vale Deus vai obter Todos teus sonhos Ele vai ressuscitar Quando você profetiza Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus